E pula pra vice-liderança se vencer o jogo. O Tite manda essa equipe a campo, Rossi no gol, Wesley pela direita, Ayrton Lucas na esquerda, jogou demais contra o Cruzeiro, Fabrício Bruno e Léo Pereira no biolo da zaga. O meio-campo do partido tem pulgar, Thiago Maia, Acascaete e Gerson, com quatro jogadores, o time vem no 4-4-2. Bruno Henrique, capitão da equipe, ao lado do Pedro, o artilheiro do Pedro. Ô Pedro, hein? O Oz aqui é goleiro do Flamengo. Ele também tá vindo, tá? Ah, o que é? A gente passa, né? A gente é vindo até hoje aí, né?